Um aposentado foi vítima de um sequestro relâmpago em Maringá. É pra lá que a gente vai bater papo com o Fábio Guilherme neste momento. Fábio, um ótimo dia pra você. Levaram muito dinheiro da vítima? Levaram sim, Ivaroli. Muito bom dia pra você também, bom dia a todos. Cerca de 25 mil reais em espécie. Foi o que os criminosos conseguiram levar aí do aposentado de 60 anos. Ele disse pra polícia que estava passando pela Avenida Colombapé, perto da Avenida Pedro Tax, quando foi abordado por dois homens em um carro. Essa aí seria a vítima, o aposentado. Eles acabaram pegando ali o idoso, anunciaram o assalto, colocaram ele dentro do veículo e aí passaram em três agências bancárias, em que esse aposentado tem conta. No total, eles conseguiram sacar aí cerca de 25 mil reais. O aposentado disse pra polícia ainda que a todo momento os criminosos ameaçavam, que iriam matá-lo, caso ele não retirasse todo o dinheiro que tinha aí nessas contas. O aposentado procurou a polícia civil ontem, registrou um boletim de ocorrência e agora os investigadores vão levantar câmeras do circuito interno desses bancos pra tentar identificar se conseguem pegar a placa desse veículo aí em que estavam os criminosos. O aposentado não soube passar nem sequer a cor do veículo, porque ele estava muito assustado. Resumindo, Ivaroli, limparam todas as economias do homem.